Eu sou o Caio T5, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Byte5. Hoje eu estou aqui com essa belezinha aqui, meu Toshiba, satélite da Inabook. E eu vou estar relembrando aí com vocês a revista do CD-ROM. Bom, eu sou um feliz proprietário de alguns exemplares dessa revista. Na verdade eu tenho do número 26 ao número 50. E eu vou estar compartilhando com vocês a experiência aí de estar executando esses CDs que eram tão bacanas na época. A gente comprava na banca e vinha com programas, porque na época a internet era muito limitada, a gente não tinha acesso. Então a gente pegava os CDs, comprava na banca e revista, vinha com o CD, via ali sobre o aplicativo que a gente queria instalar e usava esses CDs para poder instalá-los na nossa máquina. Então vamos lá, lembrar? Esse aqui é o de número 26, é o mais antigo. Minha mão trêmula, espero que eu não esteja deixando ninguém tonto. Essa introduçãozinha, cara, é tão nostálgica pra mim, cara. Lembra como que era gostoso abrir um CD-ROM desse aqui. Muitas vezes, esse menuzinho aqui da revista do CD-ROM, nas edições mais antigas, ele é até mais completo. E às vezes a gente acabava brincando muito aqui com o próprio menu, por falta do que fazer na época lá. Vai abrindo aqui em aplicativos, pessoal, a gente tem o Corel Word Perfect. É interessante que ele compara aqui, né? Ele fala com funções semelhantes às do Word. A relevância que o Word tinha aqui no Brasil, né? A ficha técnica aqui que funciona em 486, DX com 8 MB de RAM. Depostador de texto aqui. A gente vai ter aqui o Adobe Illustrator, né? Que hoje exige uma máquina bem bacana. Na época rodaria com 486, DX2 com 16 MB de RAM. Esse aqui era um demo, na versão 7.0. Temos um programa chamado Eficiência, que é o quê? Uma agenda eletrônica. Muita gente que está assistindo o vídeo aí, que é da geração atual, talvez nem saiba o que é uma agenda eletrônica, né? A agenda eletrônica era quase... Na época não existia um computador exportado, tem celular, smartphone. E a agenda eletrônica era o mais próximo disso, né? Você tinha um dispositivozinho que você colocava lá o contato da pessoa, compromisso, etc. Esse programa aqui simula isso, né? Você tem uma agenda. A gente tem aqui o Picture Exchange, que é um conversor de imagens, né? De diversos formatos, porque na época também não era fácil de você converter imagens. Esse aqui roda em 2.3.x, né? 3.11.0 E roda em 386 DX. Olha aí, pessoal. Um programa compatível com 386, com 4 MB de RAM. Recursos do sistema. Basicamente um programinha que mostra memória, uso de disco. A gente tinha um programa para isso aqui, ó. Chamando MAG97. Olha só. Aí a gente tem aqui o Super JPEG, um visualizador de imagens, porque na época não se tinha miniaturas no Windows, né? Você precisava de um visualizador, caso você quisesse ver uma pasta com muitas imagens, senão você teria que abrir imagem por imagem para ver o que tinha, qual que era o desenho que estava atrás daquela imagem ali. Aqui ele já fazia um slideshowzinho, funcionando em 486 também, pessoal. Nessa época aqui, o 486 era a alternativa. Já existiam Pentium, na época do lançamento dessa edição especificamente, que é o número 26, já existia Pentium. Porém, o 486 era a alternativa barata de você ter um Pentium. Nem todo mundo conseguia arcar naquela época a uma máquina Pentium. Então, o teu processador concorrente seria o 486DX, tá, pessoal? Era muito famoso ainda na época. O 486DX mais famoso desse momento aí, e um dos mais poderosos também, era um da AMD, que na verdade a AMD batizou ele de 5x86, e no próprio processador ele fala que ele é compatível com o Pentium 75. Ele se compara ao Pentium 75 MHz, mas esse 5x86 da AMD tinha 133 MHz, ao invés de 75 do Pentium, mas mesmo assim o Pentium tinha o mesmo desempenho, praticamente. Você tem um programinha aqui só para ter um índice dos programas distribuídos nas 25 primeiras edições da RBCD-ROM, né? Então, é legal também isso aqui para você ver o que tinha, né? Se você quiser procurar um programa específico, ver se tinha alguma edição. Funciona também em 386. 386, nessa época, já era uma máquina obsoleta, né? Você tem um desinstalador que, obviamente, vai desinstalar o que você instalou da revista do CD-ROM. Vamos voltar aqui ao início. Temos aqui também a parte de entretenimento. Entretenimento, nós temos aqui fotos de Marte, pessoal. Aqui você pode ver o robô Sojourner, quando pousou em Marte. Tirou algumas fotos aí, né? Se não me engano, essa missão aqui chamava Pathfinder. Passava no Fantástico aqui essas imagens aqui que esse robôzinho tirou lá em Marte. E esse CD veio com essas imagens. Por quê, pessoal? Porque na época a internet era muito lenta. Então, para você abrir essas imagens aqui no seu navegador, era muito difícil. Era mais fácil comprar um CD-ROM. Nem todo mundo tinha internet também. Então, você vê que as imagens são bem feias, né? Nem todo mundo tinha internet também. Então, muitas das vezes, a única opção de você ver isso era ter realmente... É... Essa é a CD. Você não tinha internet, né? Eram poucas pessoas. Temos aqui Monet. É um conjunto de papel de parede do pintor. Monet. Temos Mixman, que é basicamente um picape DJ, né? Isso aqui para 4.6, né? 1.95. Temos aqui os Cliparts. Isso aqui é interessante, pessoal. Para quem não tem esse contexto histórico aqui, o que eram os Cliparts? Cliparts eram figuras como mais ou menos os vetores que nós usamos hoje para colocar em cartão de visita, criar convites. E na época, como você não tinha uma internet bacana, né? E muita gente não tinha internet, a gente tinha CDs. Vários CDs que tinham essas imagens que você poderia usar nos seus cartões, etc. Até porque na época também não tinha o Google. E você não tinha como pesquisar o Google Imagens, aí escolher pegar uma imagem aleatória. Então isso aqui acabava sendo muito importante. Na época tinha um programa chamado Print Artist. Que esse programa, ele vinha com curso de Cliparts e um gerenciamento dele, para você fazer cartão de visita, tinha templates, entre outros. Um programa que hoje nem se imagina, um programa chamado Distância Entre Cidades. Basicamente, ele dizia, você colocava lá o município que você queria pesquisar, por exemplo, São Paulo, e colocava, por exemplo, um outro município, Curitiba. Ele te falava a distância entre Curitiba e São Paulo, e outras cidades do mundo também, né? Na época era interessante, não tinha Google Maps, né? MyStars, esse aqui, esse programa que eu cheguei a abrir, eu lembro da época que eu abri esse programa aqui, porque ele te mostrava a localização das estrelas, planetas e cometas, né? Você colocava a sua cidade, por exemplo, São Paulo, e ele te mostraria onde você teria que olhar no céu para poder ver determinado planeta ou estrela. Plus, for kids. Esse Plus aqui, pessoal, é um programa da Microsoft, é um addon da Microsoft, na realidade, que adiciona temas ao seu Windows. Eu aqui, eu estou usando essa janela escura aqui, esse mouse, os sons, o produtor de tela que eu estou usando aqui é de um tema chamado Mistério, que desse Plus aqui. Então, esse Plus aqui, pessoal, é para poder adicionar temas. As crianças gostavam bastante disso. Iterations. Crie imagens fractais, super coloridas. Criadorzinho de fractal. Para essas maquininhas simples, né? Isso que é interessante. Freedom Music. Você usa cores para fazer, para criar músicas MIDI, né? O Windows tem que estar na resolução de no mínimo 800x600. Temos aqui outro programa. Esse aqui é infantil. Adventures in Music. Uma viagem musical através de lugares exóticos do mundo. A criança vai ter noções das musicais. Vamos executar esse aqui, pessoal, para ver como é que é? Vamos executar esse aqui, pessoal, para ver como é que é? Adventures in Music. Ok. Oi, meu nome é Rick. Você vê esse gravador? Nós viajamos todos os mundos juntos. E eu conheço algumas das maiores virtuosas que me ensinaram todos os segredos da música. High in the mountains of Tibet, I studied with the great Panch and Lana. In the temples of Central America, I surrendered to Tikha, the Indian girl's charm. In the African Savannah, I met the great chief Shaka. And in southern France's Roaring Hills, I ended my trip at Pierre's house with its singing cicadas. From each journey, I learnt great songs we can play together. Because you two, thanks to your recorder, are headed for adventure. Listen to each of the virtuosos you meet. And remember to practice regularly. And don't be afraid to do exercises over and over again. And soon you'll be a great musician too. But before we begin, let me explain a few important things to you. Ok, vambora. Vamos ver. Click on all these notes to learn their names. You're going to click on the note here, and it gives you the sound that a certain note has. Now I have a little exercise for you. I want you to find the names of each of these notes. As soon as a note flashes, click on its correct name. Nossa, tem que agora definir o nome da nota, pessoal. É bem difícil, né? Se você não conhece música, você tem que ficar na X. Você vai lá, será que é lá? E coloca lá. E vieram lá, realmente. Ah, essa aqui, por eliminação, deve ser... Ah, não. É a mesma da outra aqui. Então é só... Interessante, pessoal. É bom pra criança, né? Falar o que era pra criança e realmente... Vamos ver como é que sai do... do programa. Internet. O que acontece com o cara na internet? Acontece que a tela fica toda borrada. Enfim, vamos sair. Quer sair? Sim, eu quero sair. Ok. Tá bom. Tchau. Vamos lá. Continuando aqui. Temos Turma do Dino. Jogo infantil. Ensina as crianças noções de matemática, português e desenho. Progresso em português pra 386. Temos que instalar. Não vamos instalar isso agora. Mas dá pra você ver como que é interessante, né? Screensaver do Mike Tyson. Esse aqui a gente vai instalar porque é muito engraçado. Aqui, ó. Holly Ear versus Thitson. Que na realidade, isso aqui, pessoal, na época, teve uma luta icônica aí do Mike Tyson com Evander Holyfield. e aconteceu que o Mike Tyson foi lá e mordeu a orelha do Evander Holyfield e acabou que o Evander Holyfield machucou, né? E isso ficou marcado. E aí criaram esse protetor de tela. Vamos executar ele aqui. E aí o protetor de tela, o ring, né? Eles vão começar a brigar. Um dá soco no outro, aqui dá soco no outro. Tem alguns glitches ali na tela. E aí quem será? Será que vai morder a orelha do outro ou não? Batendo, brigando. Será que não vai morder? vai, bate logo. Olha lá, vai morder. Hoje em dia é difícil quem se lembra, mas na época era muito engraçado ter um protetor de tela desse. Temos o programa chamado Sorte que basicamente gera números aleatórios para jogar na Mega Sena e na Quina. Vamos gerar aqui para a Mega Sena. Seis apostas, quantidade de jogos, um. Legal. Olha lá, ele gerou aqui, você pode jogar na Mega Sena. Se alguém ganhar com esse número aqui, por favor, me dê uma parte, dou um pouco para o canal para a gente comprar outras coisas antigas para trazer para vocês. Beleza. Vamos lá, o que nós não vimos aqui? Eu acredito que nós vimos tudo. Aí vamos agora para outra categoria. Temos aqui entretenimento. Opa, já estávamos entretenimento. Temos aqui internet. Internet, nós temos o Enigma, um programa que manda mensagens cifradas. Interessante, né? É nada demais, na realidade, ele vai gerar uma mensagem cifrada e para a pessoa decifrar, ela precisa de ter esse programa também. Temos o NetMedic. Esse aqui, teoricamente, mede como que está a velocidade da sua internet. Seria mais ou menos a ideia do speedtest de antigamente. Alguma coisa do tipo. Vou instalar aqui. Eu só não sei se a gente vai conseguir executar ele hoje, porque essa máquina aqui está sem internet. Mas, se for o caso, outro dia, a gente... Opa, travou a máquina. Travou. Isso aqui era uma coisa comum de acontecer na época, pessoal. A máquina travava. E aí acontecia como está aqui agora, né? Vamos ver se... Control-Alt-Del... Não, não volta. Control-Alt-Del várias vezes. Não foi. Vamos ter que apelar para o botão. Voltamos aqui, pessoal. Vamos aqui, novamente, para a guia internet. Então, estávamos vendo aqui o programa NetMagic, que é o que faz o diagnóstico da conexão, né? Tentamos instalar e a máquina travou. Vamos tentar novamente. Ver se ela trava novamente. Bom, dessa vez ela não travou. Então, agora, vamos instalar. Nessa época, infelizmente, era muito comum a máquina a travou. Procurando navegadores, o meu internet Explorer, ok. Legal. Criou ali o atalho. Beleza. Legal, pessoal. Depois a gente vai testar ele quando colocar a internet nessa máquina aqui. Temos aqui o programa Web Turbo, acessório do Netscape para carregar mais rápido a página da internet. Como nós não temos o Netscape, não vamos testar isso. Get Right. Esse aqui era um programa do tipo Must Have. Você tinha que ter esse programa aqui na sua máquina na época Por quê? Porque, no geral, nós usávamos Dial App, né? Conexão Internet Discada. Então, se caso a conexão caísse e caía, no Brasil, a conexão caía, você tinha que retomar o download. Ou então, se você desconectasse, vamos supor, na época que eu era criança, poderia que minha mãe chegasse e falasse eu preciso de usar o telefone. E eu precisava desconectar a internet. Eu estava fazendo um download grande de repente, já no final, numa dificuldade danada. E aí, como é que eu ia fazer? Eu ia perder o meu download? Não, o Get Right ele permitia retomar esse download. Eu vou instalar aqui que também a gente depois faz um... A gente faz essa tentativa de fazer algum download e retomar ele para vocês verem mais ou menos como que é. quem quer instalar o Get Right quando instalar o Windows? Não. Depois eu seleciono aí. Ok, beleza. Está configurado. Ok. Legal, legal. Está bom. Tchau. Vamos voltar ao início novamente. Temos aqui a parte de jogos que eu não vou agora. Mostro isso aqui para vocês no final aqui do vídeo. Temos a parte do Euroshop. Basicamente no Euroshop, pessoal, aí está uma musiquinha diferente que toca, você tinha a oportunidade de comprar alguma revista. Ele provavelmente iria redirecionar para o site da revista aqui, Euronet. E você tinha como comprar aqui. se eu clicar aqui, sim, eu quero comprar. Virar o caixa para confirmar o pedido. Valor via sedex 12,51. Pay normal ou sedex? Ah, sedex. Vou usar... Enviarei o cheque junto com o pedido. Olha que coisa absurda, pessoal. Nome do banco, blá, 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 número do cheque. Confirmo os dados. destinatário, blá, 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 blá. Endereço para entrega. Bairro, cidade, CEP, telefone, blá, 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 blá. Nascimento. Meus dados estão corretos. Sigla de estado ou válido. São Paulo. Beleza, editora Europa, blá, 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 blá. Provavelmente eu deveria imprimir isso aqui, passar por fax para eles. Ou então, se eu for online aqui, tem que fornecer o meu cartão de crédito. Legal, tá bom. Onde eu forneço o meu cartão de crédito? Sim, quero comprar caixa, sedex. Vou usar o meu cartão de crédito. Credicard. Tá bom, o número do cartão. Confirma os dados. E diga que o seu número está incorreto. Não ia corrigir? Não. Os dados estão corretos. Online. Você está ligando em São Paulo? Sim. Ah, ele iria discar para o número deles usar um em PPP. E então, através dessa conexão, ele iria validar a transação, o valor que eu estou pagando como se fosse uma maquininha de cartão atual, só que fica atriscada. Atenção do pedido. Enviar. Uma modem configurada. Vê como que era rudimentar, mas era possível comprar, né? No começo da internet, as coisas eram meio assim mesmo. Vamos sair aqui do CD, pessoal. Depois eu passo os jogos no final, mas vamos ver aqueles aplicativos que a gente instalou lá. eu pluguei a internet aqui, mas eu acho que eu estou sem. Vamos ver. Ah, minha LAN. LAN. Ok. Detectando proxy. Opa. Opa. Parece que temos internet. É isso mesmo? Opa. Temos internet. Então, vamos testar o programa de diagnósticos da internet. NetMedic. NetMedic. Cadê você? É, eu instalei e fui para algum lugar. Vamos procurar aonde que ele pode estar. VitalScience. NetMedic. Program. NetMedic. Legal. Então, vamos lá. Teste minha internet. Como fazemos? Vamos ver. Health Log. Se você não soubesse inglês, se danou, né? The feature you have requested requires a license. Beleza. Eu não tenho licença, eu não posso testar. É isso mesmo? 98 Byte 5. E ele pega o do modem. Eu não tenho modem. Se eu for, você acha um summary? Eu acho que isso aqui é só para ver o consumo, né? Vamos tentar consumir alguma coisa. Opa. Está vendo ali a quantidade de hops? Microsoft.com medindo ali quanto tempo demorou para abrir o site. Mas ainda não marcou ali no throughput. Vamos ver. Abriu. legal o servidorzinho fazendo animaçãozinha ali. Que bacana. Mas a velocidade aqui ele mostrou, não vi não. Ele marcou aqui, mas não dá para ver qual que é a velocidade. Provavelmente eu não vou conseguir fazer um teste de velocidade aqui, né? Eu posso tentar fazer um download. Games. Vamos baixar aqui o servidorzinho do Worms. Então, beleza. Vamos ver lá, pessoal. Ele está marcando aqui a velocidade sim, ó. Olha que interessante. 656 kbps. Então, ele não está. Por mais que ele é da época do Zagaia, ainda assim ele consegue marcar a velocidade correta aqui que eu estou recebendo. Eu estou baixando a 600 kbps. É porque é uma placa de rede moderna hoje já. E ele, 700 kbps, ele está marcando aqui sem velocidade. Na época, essa velocidade aqui não deveria nem existir nem em faculdade. É um link, assim, bem, bastante inimaginável. Aqui ele mostra o health do meu computador, aqui a saúde do meu computador como sendo boa. O que é bom. Estou feliz com isso. Olha que interessante, pessoal. E dá certinho, sim. Conforme você vai baixando o arquivo aqui, ele vai aumentando a média, a velocidade média da sua internet. Então, se você basicamente deixava isso aberto, navegava e ele ia medindo. E funciona até hoje. Muito, muito, muito interessante, pessoal mesmo. Vamos lá ver agora o getWrite. Então, o getWrite, teoricamente, ele deveria monitorar os cliques do meu navegador, mas pelo jeito não está. Senão, já deveria estar abrindo. Vamos ver se tem alguma configuração para monitorar. Monitor clipboard. Vai que monitora os cliques. Não está falando. Mas ele está monitorando a clipboard. Então, se eu der um copiar aqui, já apareceu. Acho que esse aqui é o getWrite. Vou salvar aqui no desktop. BadRequest. É, não sei se o getWrite conseguiu sobreviver até hoje, não. Vou colocar o URL manualmente. salvar. BadRequest. É, pessoal, não sei por que ele está dando esse erro, viu? Beneath a still sky. BadRequest. É, eu acho que o getWrite não envelheceu bem, viu, pessoal? Mas, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês os games do CD. E aí, vocês já vêm rodando aí. A gente já finaliza o vídeo. Vou deixar aqui, aproveitar aqui, pessoal. Quem gostou do vídeo, no final do vídeo aí, se inscreva no canal para acompanhar as novidades, aí os novos vídeos. Eu vou fazer com certeza muita coisa boa para vocês ainda. ou leio sempre os comentários de vocês. Então, comentem aí embaixo no campinho de comentários. A gente vai iniciar a discussão, conversa. E quem gostou do vídeo, marca, dá um like também, dá um joinha aí para a gente, para dar uma força para o canal. Beleza, pessoal? Fiquem aí com os jogos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A espécieira! Você está vestindo uma beira falsa? Blood-nose, pirata! Espera um minuto! Você não é um pirata! Wally! Você não me conhece? É Guybrush Threepwood! Oh, meu Deus! Olá, Sr. Wood. A última vez que eu vi você, nós fomos prisões no Lachuck's dungeon. Por que você se inscreva com o Ship of the Living Dead? Bem, Sr. Brush, na primeira vez eu tive algumas desigualdades sobre ele. Mas, graças aos seminários de LeChuck, leituras motivacionais, e audiobooks sobre Parrot, eu me tornarei um vicioso Corsair! Você também pode! Me perguntem como! Diga-me sobre esses audiobooks. Para se tornar um pirata... Diga-me sobre essas leituras motivacionais. Diga-me sobre esses seminários. Diga-me sobre esses seminários. Os seminários... Você tem alguma literatura que eu posso olhar para? Aqui. Esse leitura explica a filosofia básica que eu segui. Você é um píratador, você é um pirata. Shut your trap, você yellow-bellied blowfish! Um píratador, mais um píratador de você e eu vou fazer você! Píratador de você! Píratador de você? Píratador de você, escabra-swab! Um píratador de você e eu deixo você terá! Píratador de você! Ok! O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Ei, você está ficando bem perto aí, Al. O que é onde você está atingindo? Não se torna, gente. Você vai se torna, arsos. Foi eu. Desculpe. Não tem nada para isso. Opa, o que é isso? Opa, o que é isso? Aaaaaaah! It's like your bone, tablet! Aaaaaaah! Hey, I'm getting pretty good at this. Eww, gross. All the bones and stuff are floating towards the ship. Aaaaaaah! I can't quite squeeze past this cannon. Well, they've messed with the wrong skull this time. Ha-ha! I'm getting pretty good at this ship. 1. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.